No ar, SJ News, notícias, informações, entrevistas, fatos que marcaram o Maranhão, Brasil e o Mundo, SJ News, apresentação, Stênio Jones, apoio, Óticas Paula. Olá, amigos internautas, estamos começando mais uma edição do SJ News, sempre com oferecimento de Óticas Paula. Vamos às principais manchetes de hoje. Servidor da cidade de Santo Amaro, no Maranhão, denuncia armazenamento inadequado de combustível no hospital da cidade. Um grupo da cidade de Pinheiro enviou cartas ao SJ News pedindo que a Polícia Federal e o Ministério Público sejam acionados para apurar possível adesivo de verbas federais e estaduais no hospital macro-regional em Pinheiro. Vamos até São José de Imbamá. O festejo de São José de Imbamá, região metropolitana de São Luís, município da região metropolitana de São Luís, encerrou os festejos com muita confusão, uma confusão generalizada. E mais, após nove dias da prisão do apresentador Toninho Abreu, do programa Vagem Grande Agora, da TV Líder em Vagem Grande, a Secretaria de Segurança ainda não se pronunciou e o delegado continua na cidade. Essas e outras notícias aqui no SJ News que está começando agora. Gente, na quinta-feira passada ocorreu um fato na cidade de Vagem Grande, Maranhão. Um grupo de policiais da Polícia Civil do Maranhão, comandado pelo delegado Pedro Adão, se dirigiu até a TV Líder, lá naquela cidade, para cumprir o mandado de prisão do apresentador Toninho Abreu. Bom, chegando lá, o delegado notificou o apresentador, dizendo que ele deveria ser conduzido para a delegacia. O apresentador concordou, mas primeiro queria conversar com o advogado. Claro, o direito dele, ele ligou para o advogado. E no momento que ele estava conversando com o advogado, houve um tumulto por parte do delegado Pedro Adão, que já tinha tido um desatendimento com Toninho Abreu, por ele, em seus programas diários lá, fazer críticas ao governo comunista do Maranhão e também ao trabalho do delegado Pedro Adão. Isso gerou uma confusão muito grande dentro da TV Líder, lá na cidade de Vagem Grande. O mandado de prisão era em virtude da falta de pagamento de pensão alimentícia. Ora, aqui a gente não vai discutir a questão da pensão alimentícia. Todo mundo sabe que quem não paga a pensão alimentícia, se for funcionado, a justiça manda prender, independentemente de quem quer que seja. Agora, o que se questiona é a maneira como o delegado efetou a prisão. algemou a força, o apresentador de TV, dentro do estúdio, dentro do estúdio. Algemou, levou a força, me falaram que depois ele foi preso, rasparam a cabeça dele, não tenho certeza se ia acontecer isso mesmo. Mas, a confusão foi tão grande que, por último, a irmã do apresentador chegou para o delegado e disse É, você tem muito óbvio no irmão, não é? E ele simplesmente xingou a irmã do apresentador. Comparou ela, gente, pássima, ao órgão genital masculino. Foi esse o nome que o delegado chamou, o nome do órgão genital masculino. E vocês vão ver as imagens. Bom, passado o primeiro impacto, o pessoal pediu que o delegado Pedradão fosse afastar da cidade. Haja visto que ele já tinha arrumado confusão lá com muitas outras pessoas lá de Magem Grande. Quer dizer, ele é temperamental. Então, pediram ao secretário de Segurança Pública, Gerson Portela, que mudasse de delegado. Tirasse o delegado daquela cidade, já que estava causando problemas com o pessoal de lá. O secretário de Segurança Pública, mesmo vendo as imagens vinculadas em blogs, em jornais daqui de São Luís do Maranhão, não tomou uma atitude. A secretária de Segurança, em momento em um, se pronunciou. E ficou por isso mesmo, as últimas informações que a gente tem, que o delegado continua lá em Magem Grande. Vamos obter e tire as suas conclusões. Tá certo, doutor, eu não recebi uma notificação de pensão alimentícia. Como é que chega uma ordem de prisão para mim sem nenhuma notificação? Sem, sem notificação nenhuma. Pois é, como é que fazem um negócio desse na sua ordem? Tem que entrar em uma ordem, né? Pois é, mas aqui, no caso, não tem onde é que pagar. Tu vai conduzir para a delegacia lá, tu vai contratar o teu advogado, vem com a quantia de pensão, aí tu vai pagar outro, se tu bater lá, sai do albanar, tranquilo. Doutor, queria só que o senhor fosse comigo no meu carro, porque eu não sou bandido. O senhor pode ir comigo no meu carro, o senhor vai ganhar junto com a gentilência. E aqui está conduzindo a outra, se eu sou eu, você vai na viatura, vai agora... Aí o senhor tem uma questão pessoal comigo. Aí é questão sua. Mas é você que tem uma questão pessoal comigo. Não, só que você está preso em mim, vai acompanhando, vai. Tá certo, tá bom, não precisa... Eu estou aqui com o meu irmão. Deixa o celular aí, só que eu vou ligar para o advogado. Isso, deixa eu ligar então, posso ligar para o advogado? Eu só ligar aqui para ele. Vou poder passar aqui para ele. Não é prisão criminal. Então... Certo. Tem isso aqui que eu vou ligar lá, mas que eu vou pagar. Vamos logo... Por que ele não pode ir no carro dele, eu pergunto para você? Pode ser uma coisa que você tem. Vamos lá. De qual forma conduz-o? Ele é doido aqui, não precisa me ouvir, não é? Não precisa me ouvir, não é? Não precisa me ouvir, não é? Não precisa me ouvir. Para segurar nele. O que? A... Não... Não vou nem é minha. Não vai. Algema. Não vou, doutor. Algema? Não vou, você não vai ouvir. É sua nota. Algema não. Algema não. Ele não algema não. Ele não algema não. Eu não sou bandido, esse aqui não pode me algemar, doutor. O senhor não pode me algemar, tem que botar uma gaiola. Uma gaiola na abertura. Você vai xadrez na abertura. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ele fica falando como é que eu vou aprender de gaiola pra mim. É? Ele não algema isso. Eu sou uma pessoa que sou autoridade da cidade. Eu falei que não vai banindo não. Ou vai por bem ou vai por mal. Vai por bem? Por bem. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu não sou bandido. Eu não sou bandido. Pode algemar. Eu não sou bandido. Não algema não. Doutor, eu não sou bandido. Doutor, você não aparece. Estou dando uma honra. Eu sou bandido. Eu não sou bandido. Mas a questão sua é pessoal comigo. Isso eu vou passar. Me dá o meu celular. 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 E aí? Me dá o meu celular. Ai meu óculos, povo. Ei? Me solta. Deve ter aquela confrável. Me solta, comando. Me solta. Me solta. Tira a paulinha. Me solta. Me solta. Vai meu pescoço. Só que me solta. Me solta. Me solta. Gente, eu vou pra frente, eu vou pra frente, eu vou pra frente. Minha mãe, meu pai é doente, o que é zero? Eu parei, eu parei, eu parei, eu parei, eu parei. Calma aí. Minha mãe, meu pai é doente, o que é zero? Ô moço, por favor, o que é que tá acontecendo? Me paga, delegado. É a última vez que vai ser delegado de imagina. É ameaçado. Ameaçado. Vai contar direto com a secretaria. Não fala. Não fala. Não fala. Não fala. Não fala, não vai acontecer. Acorda pra levar você, delegado. Acorda pra encontrar morrer. Mas o senhor é o meu pai é doente. Calma mãe. Não tem suspensão, hein? Olha só ofensa. Calma mãe, monsieur. Açúcar. Meu pai! Meu pai! Sou bandido maluco de você ali fora desse jeito! Calma! Calma! Vai morrer! Esse filho do homem! Calma! Meu Deus! Calma! 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 Tá sendo pro privado! Esse cara me paga! Vai me pagar! Vai me pagar! Tô filmando! Segurança! Seu delegado! Tira! Tira! Não tira não! Tira o relógio! Meu pai! Meu pai! Tira o relógio! Vai que eu vou te dar! Meu pai! Você tá dando problema! Vou já ir! Pessoa, vou lá pra delegacia, por favor! Se acalma, seu! Se acalma! Vou me pagar, delegacia! Você ia ter muita raiva do meu irmão! Solta! Me solta, caralho! Que isso! Ok, amigos internautas! Estamos de volta com SJ News, sempre com oferecimento de óticas pau! Bom, como vocês viram aí as imagens fortes, né? Aí o pessoal, ah! Mas o apresentador também ofendeu o delegado! O apresentador ameaçou o delegado! Disse que ele não ia mais ficar na cidade com o delegado! Mas, gente, aquilo ali tudo foi questão de ânimos! Ânimos! Tudo aquilo ali deveria ser evitado se o delegado não fosse temperamental e agisse daquela forma truculenta com o apresentador Toninho Abreu! Entendeu? Ali foi uma situação isolada! Se vocês prestarem bem atenção às imagens, os outros policiais não compartilharam a atitude daquele delegado! O delegado gritou mais três vezes! Algena ele! E o outro delegado e os outros agentes ficaram mantendo a calma e tiveram que obedecer, claro, a ordem do delegado! Então, coisas como essas são inadmissíveis! Aqui ninguém tá questionando o fato de Toninho ser preso por não pagar a pensão alimentícia! Isso é lei, isso é fato! Quem não paga tá sujeito à prisão! Agora, a lei não diz que o delegado ir lá e algemar um apresentador de TV, um jornalista, um ex-vereador, uma pessoa conhecida dentro da cidade! Ele fez questão de desmoralizar o Toninho, só porque o Toninho faz críticas ao governo comunista do Maranhão e também ao trabalho do delegado Pedro Adão, que ao meu ver, no momento ali, estava fora de si, estava mais desequilibrado do que o próprio Toninho! Mas, vamos ao que interessa! Nós recebemos uma denúncia, inclusive, em um dos programas apresentados aqui, o SJ News, nós fizemos essa denúncia! E agora, a gente recebeu mais uma denúncia da cidade de Pinheiro! Um grupo de pessoas mandaram uma carta ao nosso departamento de jornalismo, pedindo que a Polícia Federal, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, sejam acionados para apurar um possível desvio de verbas destinadas à saúde ao Hospital Macro Regional de Pinheiro, que é o Hospital do Estado, onde as empresas que prestam serviço são comandadas por dois grupos, o grupo da deputada Thais Ortegal e o grupo do médico Leonardo Sá, capitaneado pelo prefeito da cidade, Luciano Genésio. Essa denúncia já foi feita aqui, mas o pessoal mandou uma carta, inclusive, dizendo que quer que a Polícia Federal entre lá, porque quando Thais Ortegal, Luciano Genésio e o médico Leonardo Sá, são aliados do governo do Estado, e o hospital é o governo do Estado, e eles temem que o governo do Estado não acione a SECOR, que seria a superintendência de combate à corrupção, a superintendência de polícia indicada para ser acionada e investigada, mas só que isso nunca aconteceu, então esse grupo de pessoas pedem ao Ministério Público, pedem à Justiça Federal, pedem à superintendência de Polícia Federal que vejam essas imagens e tomem as devidas providências. O hospital macro-regional Dr. Jackson Lago se transformou em um negócio lucrativo, que une duas famílias de políticos de Pinheiro e que deixa suas obrigações com o povo da Baixada de lado, para se transformar em um condomínio de amigos e familiares de apenas dois títulos, um que pertence à esposa do prefeito de Pinheiro, com o título de Ortegal, e o outro do médico Leonardo, com o título Sá. Hoje nós vamos entender o porquê dessas imagens, como Luciano Genésio e Leonardo Sá brincam e comemoram um resultado financeiro lucrativo, enquanto milhares de pessoas esperam nas filas do hospital macro-regional sem ter a certeza do atendimento. Uma organização criminosa, que desvia milhões de reais todos os meses da saúde do Estado, e a base do negócio está aqui, o Hospital Macro-Regional de Pinheiro. Essa organização funciona da seguinte forma, o Estado contrata o Instituto Aqua para gerir os serviços médicos e hospitalares da Casa de Saúde, o Hospital Macro-Regional. O Instituto Aqua, por sua vez, terceiriza esses serviços com empresas e familiares dos Sá e Ortegal. As empresas de fachada contratam os profissionais indicados pelos políticos Leonardo e Luciano. Reparem que aqui entram os dois principais personagens deste roteiro do crime. Vejam este ofício, ele é do Instituto Aqua. Aqui estão as duas diretorias. A diretora-geral é Denise Boaz, indicada por Leonardo Sá. E o diretor clínico, segundo o documento, é Caio Ortegal, cunhado do prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio. Uma ligação que acredite, é bem mais que apenas para agradar os parentes. O chefe da UTI é Rafael Ortegal, primo da primeira-dama e com detalhe gravíssimo. Ele não tem qualificação profissional para assumir essa função, já que a UTI tem que ser chefiada por um intensivista. E segundo consta, ele não possui essa especialidade. Agora vamos aos contratos de prestação de serviço. A começar por Talvânio Ortegal, pai da primeira-dama do município de Pinheiro. O médico recebe R$ 70 mil por mês de um contrato com a Integra, para prestar 28 plantões de 24 horas por mês. O que daria um total de 672 horas por mês. Ou seja, quase impossível de fazer. Seguimos o currículo de trabalho do médico Talvânio Ortegal, que além de ser funcionário público estadual, acaba de assinar um contrato de R$ 147 milhões para fornecimento de materiais hospitalares com o governo do estado do Maranhão. E descobrimos que além dessas horas, que já seria quase impossível de um ser humano cumprir, no hospital macro-regional, ele ainda é médico do PSF, no município de Pinheiro, lotado no povoado Bom Viver, e tem carga horária de 162 horas por mês. E ainda acumula trabalho no hospital Pontes Aguiar, no município de Chapadinha, aonde é obrigado a cumprir uma carga horária de 60 horas por mês. Mas não para por aí. O médico Talvânio Ortegal cumpre mais 60 horas em outro hospital e de outro município, no Hospital Municipal Antenor Vieira de Moraes, no município de Brejo. Ou seja, o médico tem a capacidade de mudar o tempo, já que somando as horas, dariam 952 horas por mês, o que lhe obrigaria a trabalhar 31 horas por dia. Como parte dessa equipe está o irmão da primeira dama de Pinheiro, e portanto, filho de Talvânio. O diretor clínico do macro-regional de Pinheiro é Caio Ortegal. Ele recebe 40 mil reais por mês como diretor clínico da unidade, e acumula a especialidade de clínica médica. Outro membro dos Ortegal, que faz parte do condomínio macro-regional, é Rafael Matos Ortegal, que como já vimos, é coordenador da UTI, e também é clínico geral. Recebe 12 mil e 500 reais por mês e trabalha em regime de plantões. A empresa Integ é contratada pelo Instituto Aqua para prestar os serviços de cardiologia, gastroenterologia, endoscopia, clínica médica, cirurgia e outros serviços. Essa empresa lucra sozinha algo em torno de 700 mil reais por mês do Estado, no Hospital Macro-Regional de Pinheiro. O detalhe é que a empresa Integ tem endereço, segundo consta no cadastro do CNPJ, na Avenida Presidente Vargas, no número 15, que fica no centro de Chapadinha. Já no contrato assinado com o Instituto Aqua, o endereço da mesma empresa fica na rua Deodoro da Fonseca. O número da casa é 546 no centro da cidade de Pinheiro. E pelo que parece nestas imagens, aqui é apenas mais uma casa da cidade. Gente, a cidade de Santo Amaro, que fica na região Munir, fica na região Munir, do Maranhão, os funcionários do hospital daquela cidade estão vivendo um momento assim, muito crítico. e tenso. Tanto que um servidor do hospital enviou uma carta e um vídeo mostrando como é que o hospital da cidade de Santo Amaro do Maranhão e onde armazena o combustível para os veículos da Secretaria de Saúde. Os combustíveis são armazenados dentro do hospital, com detalhe, fica num quarto que do lado é uma sala de parto e do outro lado é um refeitório. Segundo servidor e ele próprio mostra as imagens, né? Óleo diesel, gasolina, tudo estocado num quarto pequeno e de lá é retirado o combustível para amastecer as unidades móveis e os carros na Secretaria de Saúde lá de Santo Amaro. E o servidor diz que vai se recusar a fazer, está se recusando a fazer esse tipo de trabalho, que só ele tem três anos fazendo isso. Eles botam a mangueira lá no barril, chupa para poder sugar a gasolina e botar lá no tanque do veículo. Então é uma ação perigosa, o secretário tem que ser responsabilizado, a prefeita de Santo Amaro tem que tomar conhecimento e tomar as providências cabidas. Vamos obter. Olha, esse aqui é o abastecimento aqui da ambulância do município. Olha, olha o perigo que se encontra aqui, ó. Aqui tem óleo diesel e tem gasolina. Então eu estou me recusando de fazer esse tipo de abastecimento. Vou fazer três anos que trabalho nesse hospital com motorista e a situação sempre foi essa aqui, ó. Abastecimento em bujões. Isso aqui não é o correto, porque bem aqui do lado tem uma sala de parto e aqui ao fundo é um refeitório. Ao qualquer momento isso aqui pode causar uma explosão quente. Então, ainda fico culpando a gente, dando pressão para a gente fazer esse tipo de abastecimento. Então a partir de hoje eu não estou mais abastecendo esse tipo de abastecimento. Não custa nada fazer parceria com algum posto. Então isso é uma falta, isso é uma vergonha para o município estar estocando combustível dentro do hospital. A própria segurança dos pacientes e o dos próprios funcionários dentro do hospital. Então isso aqui eu acho que tem que ser tomado uma providência. Já falei parte de direção do hospital. Já falei sobre esse abastecimento por secretário do município de saúde. E até agora nada é resolvido. Isso aqui, só eu que já estou trabalhando aqui, já vou fazer três anos. E sempre o abastecimento foi dessa forma aqui. A mangueira, onde nós puxa o óleo, a gasolina. Aqui, pelos tempos que a gente puxa esse óleo aqui, nós estamos praticamente já todos entorchicados, chupando esse óleo aqui. Olá, meninos e internautas, estamos de volta com o oferecimento de Órticas Paula. Gente, a cidade de São José de Ibamá, a cidade balneária de São José de Ibamá, que é um templo de orações, onde centenas, milhares, dezenas de fiéis vão religiosamente todos os finais de semana àquela cidade em busca de oração, em busca de um consolo espiritual, de um conforto espiritual. No mês de setembro, realiza o seu festejo em homenagem ao Santo Glorioso de São José e também à emancipação da cidade. Há três fins de semana está havendo o festejo. Já passaram por lá, segundo a estimativa, mais de 800 mil pessoas, porque vem gente de toda a parte do Maranhão, vai gente aqui de São Luís e vem gente de outro estado e, às vezes, até pessoas que moram no exterior que vêm para chegar a essa festa. Acontece duas coisas a essa festa. O primeiro, porque lá tem várias romarias, né? Tem a romaria das pessoas que saem até de São Luís até a cidade de São José de Ibamá, tem a romaria dos carroceiros, dos caminhoneiros e tem os motoqueiros, que é muito bagunçado. É zoada por cima de zoada. Eles tiram o silenciador da moto e não tem quem aguente barulho. O padre queria até proibir esse tipo de evento, essa romaria dos motoqueiros, devido aos problemas que causam para a cidade, para os ouvidos, dos fiéis e também para os próprios motoqueiros, que embriagados, muitos até drogados, pegam a moto, saem em velocidade e terminam tendo acidente e morte. A Polícia Militar fez um bom serviço, né? Quando foi organizada a procissão dos motoqueiros, né? A Polícia Militar fez um trabalho muito bem, né? Comandada aí pelo comandante coronel Marietanã, do policiamento pelo CEPAM 2, né? Comando Policiamento Metropolitano 2, também comando Policiamento Metropolitano 1, com o coronel Pedro Ribeiro, enfim, várias unidades e unidades para dar segurança a fé. Porém, nesse final de semana passado, mais precisamente no domingo, durante a apresentação da banda de arrocha, mesa de bar, o que acontece? Uma confusão generalizada. Era a briga para tudo quanto foi lado. Não tinha como a polícia ir para um lado, a briga chorava para o outro, ia para o outro, a briga chorava para o outro. Então, é preciso que as autoridades, sobretudo os coronéis, os comandantes, aí do CEPAM 1, CEPAM 2, né? Esse final de semana, que praticamente marca o encerramento do festejo do glorioso São José de Iba Mar, reforça o policiamento e tirem de circulação esses elementos nocivos que vão para dar a função a festa religiosa que já virou uma tradição. Já virou, não. É uma tradição no Maranhão e uma referência nacional. Vamos obter, depois a gente volta. São Seminelaça, são Seminelaça, tem aqui, são Seminelaça, são 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 Maranhão e tem aqui, É um desenho, mas assim, a gente vai agradecer a todos vocês, esse é o show, muito obrigado São José de Iba Maranhão, Vem com toda Senheça na próxima, se Deus quiser, não tem mais só, faz barulho aí. E aí, é um show. Cadê a polícia de São José de Livamar? Eles estão pegando, eles estão brigando ali, ó. É assim que está acabando a festa aqui do Mesa de Bar, uma briga generalizada aqui em São José de Livamar, ó. Para cima, para cima. O que é que você quer ver esse caminho? Não era isso que a gente queria. A gente queria essa festa, mas tem gente que vem para fazer outras coisas. E em virtude disso, a gente acaba de encerrar os 67 anos de São José de Livamar. Muito obrigado a banda, muito obrigado a todos vocês que fizeram parte dessa grande festa. Mas... O jogo de Mesa de Bar acabou com a etapa. Etapa aí. Garrafada. Tiro. Bala. E mesa voando também. Não fala, Cristina. Nesse momento, né? Olá, internautas, de volta com o SJ News, sempre com oferecimento de ótica espalda. Gente, vocês devem estar estranhando. Ué, o cara tirou o blazer, vestiu uma camisa militar. O que será que vai acontecer? Não é minha rana, gente. Hoje, sexta-feira, 27 de setembro de 2019, é comemorado o Dia do Cantor. E eu quero desejar a todos os meus colegas cantores de São Luís, do Maranhão, do Brasil e do mundo, que Deus estenda as suas mãos poderosas em direção a essas vidas, a essas vozes maravilhosas que desde o princípio do mundo cantam e encantam no universo musical. A música, ela é a arte das artes. Por quê? Ela foi criada por Deus. Deus ainda não tinha nem criado o mundo, mas a música já existia. Pois, nos céus, o coro de anjo cantava louvores ao nosso Deus maravilhoso. Que sublime, que dom lindo. Então, gente, eu encerro o SJ News de hoje de um modo muito especial. Como cantor Maranhense que sou, dia 4 de outubro, completo 40 anos de música, 6 CDs gravados e um DVD. Eu vou encerrar de uma forma diferente, cantando para vocês aqui de São Luís, do Maranhão, do Brasil e do mundo. E lembrando que domingo estarei cantando na Associação da Polícia Federal do Maranhão, no bairro do Turu. Quem quiser ir, pode ir à vontade, lá vai ser aberto ao clube. Agora vamos de música. Encerrando o SJ News de hoje. É um garoto que, como eu, amado de dozes, nomes, tomes. Tirar o mundo, sempre a cantar, as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim, havia mil garotas sim. Cantava, help, I'm to keep you right, all ladies, they know, yes, they say. Cantava, viva, a liberdade, mas uma calma sem esperar. Na sua guitarra nos separou, fora chamado América. Com o Rol e Tom, com o Rol e Tom, com o Rol e Tom. Mandava, fui ao Jéssina, brigar com Jéssina. É um garoto que, como eu, amado de dozes, nomes, tomes. Tirar o mundo, mas se apagou, passei na guerra com ele. Carmelhos, homens, não usam mais, nem porta, só de estar assim. Puxo o neve, que sempre dá, a mesma nota. Carmelhos, homens, não usam mais, não usam mais, não usam mais, não usam mais, não usam mais. Carmelhos, homens, não usam mais, não usam mais, não usam mais. Carmelhos, homens, não usam mais, não usam mais. Brasil, um beijo, feliz dia do cantor, tchau! Tigre Produções Jornalísticas apresentou SJ News, apoio Óticas Paula.